Olá, amigo e amiga das curvas! Eu sou o André Marinho e bem-vindos ao Guia Automotivo em dezembro! Está acabando, está chegando ao fim o ano de 2023 e quais serão os lançamentos de 2024? Fique ligado aqui que eu vou antecipar para vocês quais os lançamentos de um ano que promete ser também muito movimentado. Solta aí, produza! Vamos começar com grande destaque para nós do Ceará, do Nordeste e do Brasil. A chegada da nova montadora cearense Adventures Off-Road, que está finalizando os detalhes e preços do novo veículo Off-Road Guepardo. Isso mesmo, o Guepardo, que terá opções com dois e quatro lugares. Se você é órfão do Troller, você vai se surpreender com esse URV. Quatro experientes ex-engenheiros da montadora Troller fazem parte da equipe que está aprimorando e finalizando o Guepardo. Outro destaque de 2024 será o Renault Cardia Novo SUV, que é um produto global da montadora francesa e que será fabricado aqui no Brasil, lá em São José dos Pinhais, no Paraná. E ele é munido de bom pacote de tecnologia, conforto e motorização, com o novíssimo propulsor 1.0 turbo de 125 cavalos de potência. E aí estou eu, já conheci o Cardian, que foi lançado aqui no Brasil em novembro, lá no Rio de Janeiro. Terceiro destaque, Chevrolet Spin, isso mesmo, a prometida reestilização, não é uma nova geração não, hein? Da Chevrolet Spin, está confirmada para 2024 e deve colocar a minivan em um patamar melhor de tecnologia, desempenho e conforto. O modelo de sete lugares deve receber motorização turbo, Wi-Fi nativo e mudanças importantes de design. Destaque número 4, Fiat Titano. A picape Fiat Titano, que estava prevista para o último trimestre de 2003, ficou para o primeiro trimestre de 2024. Ela utiliza a base da Peugeot Landtrak, vendida em outros mercados da América do Sul. Espera-se que a Fiat Titano seja equipada com o motor 2.2 turbo diesel, que já é utilizada no Brasil pela Fiat Ducato. Quinto destaque, Peugeot 2008. A sua nova geração será fabricada na Argentina. A partir do ano que vem, 2024, será o primeiro modelo com o novo logotipo da marca francesa no Brasil. Esse SUV deve vir com o motor 1.0 turbo flex, que rende até 130 cavalos de potência. Deve chegar no segundo semestre de 2024. E para finalizar, como bônus, a nova picape Mitsubishi L200. E aí, o que você achou do visual dela? É ame ou odeie, hein? A nova geração da picape L200 tem, entre os destaques, suas maiores dimensões. E esse visual, que é completamente renovado, tanto por fora quanto por dentro. E passa a ter também a nova central multimídia e bancos mais confortáveis. O motor deve ser o 2.4 turbo diesel de 190 cavalos, que pode funcionar com caixa manual ou automática. Ambas de seis marchas. Vai chegar aí no primeiro semestre de 2024. E aí, gostou do que viu? Escolha aí o seu próximo carro. Valeu! Muito obrigado por sua audiência. Mas, espera aí, não se esqueça. Me siga aqui no arroba andremarino72 no Instagram. Manda um direct para mim. Me dê moral, que eu quero interagir com você. Não se esqueça do meu canal Guia Automotivo no YouTube. Se inscreva lá. Muito lançamento, vídeos de test drives, curiosidades e vídeos inéditos que você vai gostar muito. Não se esqueça também de acessar www.guiaautomotivo.com, nosso site, com muito conteúdo, novidades e também curiosidades. E não se esqueça também de seguir arroba GCmais no Instagram e também ver diariamente minha coluna mais alta no portal gcmais.com.br. Valeu! A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Tchau!